Bom dia, meus amigos telespectadores. Hoje, galera, a gente vai atravessar uma parte aqui. A gente vai por aqui, ó. No celular, ó. Vamos ver a profundidade disso aí. Vamos que vamos. Olha aí, galera. Vamos por aqui hoje. Era pra estar jogando um zon aqui, ó, que aqui é mais profundo. Ixi, galera. Olha isso, véi. Nossa, cara. Deixa eu lavar minha sandália aqui. Olha onde a gente tá. Olha aí. O negócio tá aqui, cara, é se você pisar numa raia. Aí eu tô quase calçando a sandália, que vai aliviar a pancada, né? Mas dá pra ver, a água tá clarinha, olha só. Olha aí, galera. Olha aí, tá vendo? O fundo da areia. Tá clarinho. Eu vou até mergulhar aqui, ó. Oh, que beleza, véi. Eu vou tentar prender o celular no barco ali pra eu tomar um banho legal. Deu cânibre, véi. A técnica pra espantar algum bicho que tá na sua frente, você faz isso, ó. Tá vendo com o pé? Ele dá tipo umas ondas sonoras. Aí o peixe que tem um ouvido sensível vai sentir que você está passando. Vixe, galera. Olha o tamanho desse aqui. Vocês estão vendo aí na lente, né? Porque eu não tô nem enxergando a tela do celular direito por causa do óculos. Que legal, véi. Olha onde a gente saiu, galera. A gente saiu de lá, ó. E veio, 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 veio. Já estamos aqui. A gente vai em direção daquela barraca lá. Ó, um peixe aqui, ó. Um peixinho, ó. Aqui, galera. Tá vendo? Ui, esse parece que é filhote de vermelho, cara. Olha isso. Deixa eu focar até lá. Não sei se é que tá dando pra ver. Legal. Ui, o siri pegou meu dedo aqui. Meu Deus do céu. Tô uma raiva desse siri. Eita, nossa. Olha só onde a gente tá, véi. O peixe tá me seguindo, véi. O peixezinho tá me seguindo, ó. Sai de lá da bunda. Ele tá me beliscando, véi. Galera. Galera, Salvador é lá, ó, embaixo, ó. Tá rolando carnaval lá. E o meu carnaval é aqui. Olha o que é isso. Perigo. Âncora. Eita, nossa. Nossa, o pai é maravilhoso. Olha isso, galera. Que espetáculo, véi. Vou virar aqui pra vocês verem assim. Entrar em 60 graus. Com as amigas se divertindo lá. E fui. Conseguimos atravessar, viu? Agora eu vou parar ali e tomar um banho. E aí